Música Abre esse bloco do nosso programa aqui na APAS Experience, né? A versão Baixada Santista desse evento que acontece em todo o estado de São Paulo. Estou aqui ao lado do nosso Kleber Cavalcante, do Grupo Escudo Real, e também com José Augusto Soares da Silva. Filho, o José Augusto, pai, está onde? Em São Paulo, não conseguiu vir. É, está em São Paulo em cliente. Está em São Paulo em cliente. A Escudo Real é uma empresa que quem acompanha o programa sabe que nos acompanha há muitos anos, né? E eu tenho o prazer e o privilégio de dizer a vocês que eu acompanhei e registrei o crescimento da contabilidade de Escudo Real, quando era só contabilidade ainda, para Grupo Escudo Real. Registrei aqui a aquisição da Big Mar, não é? Uma grande festa que foi feita no Leitão. E o crescimento da empresa não para, né, Kleber? A empresa está se expandindo aí pelo estado de São Paulo, né? A empresa cresce todo ano, né? O Zé é um cara que todo ano ele está inovando e agora com o gás do Gu, do Augusto. Gu, é o Gu. A gente vem expandindo ainda mais, agora estamos aí com o escritório em Campinas, né? Estamos na expansão, já estamos aqui, Baixada, Guarujá, Praia Grande, Guarujá, São Paulo, né? E agora Campinas também, com um novo escritório lá em Campinas, que em breve vamos ter lá um evento lá para a gente dar o start já de mais um projeto da Escudo Real aí. E daqui a pouquinho, Gu, a gente vai colocar no ar, né, o meu bate-papo com o pai e filho, né? O Zé Augusto Farandas, o Carlos Alberto Farandas, o Betinho, o Beto e o Betinho, os dois comentando do quanto é importante uma empresa ter uma contabilidade ou um grupo, né, que dê liberdade a eles para eles cuidarem somente do negócio deles, não se preocuparem com outras coisas. É esse um dos principais objetivos, né, da Escudo Real? É, o nosso intuito, né, Pedro, é deixar o mercado, a gente já falou isso em outras entrevistas, deixar o que eles fazem de melhor para eles, que é o quê? É vender. Deixar a parte burocrática, a parte administrativa com a Escudo Real. O Varandas tem a parte de entrada de nota, a parte financeira e a contabilidade com a gente, hein? E o RH também. É, eu anunciei isso também no programa, né, em bate-papo com o Zé Augusto, com o pai, a respeito dessa questão, né? Muitas vezes, a admissão de pessoal, demissão de pessoal, o controle de RH, a contabilidade não fazia isso. E o grupo Escudo Real acabou encampando isso. Faz isso com muitos clientes, né, Pedro? Sim, sim, Pedro. Hoje, por exemplo, o próprio Varandas, aí com o Betinho, a gente tem uma estrutura hoje lá dentro do grupo Varandas, né, fazendo toda a parte de suporte, de contratação, de treinamento, treinamento, de inserção do funcionário dentro do ambiente de trabalho. Demissão, quando eu quero. Demissão, né? Então, toda a parte de processamento da folha de pagamento, os controles de absenteísmo, tudo isso. Então, assim, é uma equipe que trabalha internamente lá dentro do próprio Varandas, hoje, por exemplo, que faz isso uma equipe da Escudo Real, com todo o suporte lá do escritório, da nossa equipe também lá, sempre atualizando eles. Então, isso é um diferencial hoje da Escudo Real. É. Eu, como eu disse, né, vou contar um pouquinho da história daqui a pouquinho do grupo Varandas, né, com o seu caso Alberto Varandas e com o filhote, o Betinho. O Hugo não foi diferente, né? No teu caso, também terceira geração, que começou com o seu Roberto, né, mas vocês trouxeram aí essa geração, a do teu pai e a tua também trouxeram muita tecnologia, né, isso contribui demais. A parte de software que vocês também oferecem, fornecem para os clientes, ajuda muito no controle e na agilização dos processos. Não, com certeza. E a pandemia, Pedro, ajudou a gente, foi uma virada de chave para a Escudo, porque a gente juntou a tecnologia com a humanização. Então, a gente se aproximou mais dos nossos clientes e aí a gente consegue, eu mesmo vou todo mês em alguns clientes com uma recorrência, mostro indicadores para eles com acompanhamento da tecnologia, indicadores, performance e como o nosso conhecimento é de mercado, a gente mede a performance daquela empresa com os outros players de mercado. Cleber, me fala sobre essa mais recente novidade, a chegada da Escudo Real em Campinas. É, foi uma, isso foi uma parceria, Pedro, com a APAS, né? Ano passado nós participamos de um evento da APAS lá em São Paulo, de um Experience, né? Conhecemos um supermercadista lá, que na época era um dos diretores da Regional de Campinas, e ele nos convidou para participar do evento de Campinas, né? E aí, nessa conversa, ele acabou se tornando nosso cliente lá em Campinas, um grande supermercado lá da região, né? E aí, coincidentemente, nessa feira, nós acabamos fechando outros clientes em Campinas, e aí a gente viu isso como uma oportunidade, e aí acho que é uma coisa importante, vale lembrar da história da Escudo Real. O Zé chegou há uns anos atrás, na época da inauguração do Shopping Dom Pedro, ele a pensar em mudar para Campinas, mas foi justamente no nascimento do Ugu. Olha! E aí, nessa decisão de abrir, ele repensou e falou, poxa, eu vou mudar para uma cidade a 200 e poucos, 200 quilômetros daqui de Praia Grande, e meu filho acabou de nascer, e como que eu vou fazer isso? E acho que foi um momento oportuno para a gente agora. Eu só puxo a orelha do Zé, porque o Zé nos privou de ter, de repente, um ídolo tal qual o Ayrton Senna, porque esse menino tinha um talento para o automobilismo, mandava muito bem no carro. Você parou de vez ou ainda de vez, quando brinca? Eu brinco só na parte de recriação mesmo. Ainda dá banho no teu pai? Fácil, fácil. Coloco muito peso e ele ainda tem que ralar muito para chegar em mim. Gente, deixa eu continuar por aqui, né? A gente vai bater o Papo Cana Maria, que está por aqui também, com a Camila, que é uma das colaboradoras da empresa. Eu já comentei, né? O Varandas, pai, e o Betinho, né? Que comandam aí uma rede que vem crescendo cada vez mais. Enfim, mais uma edição da APAS Experience, mais uma vez nosso programa aqui, participando e registrando. Obrigado, Gu, obrigado, Kleber. Um abraço. Olha, falamos nela, olha elas aqui, é o nosso lá, a Ana Maria Soares da Silva e a nossa Camila Vieira, as duas, né? Participando aqui do APAS Experience, participando mais uma vez com o patrocinador Diamante, que é o nível máximo, né? E mais uma vez, colhendo bons frutos, colhendo bons comentários, encontrando com bons clientes, Ana Maria. Isso mesmo, o intuito foi esse, é trazer o nosso cliente para perto da gente e os novos clientes também. Aliás, o Kleber estava me falando que foi numa edição do APAS Experience que vocês decidiram abrir em Campinas e você ficar enlouquecida com essa coisa toda, Ana Maria. Eu não consigo ficar enlouquecida porque eu já sou, né? O Zé Augusto e o Filho não é diferente, né? Vivem e vem, de Praia Grande foram para o Guarujá, foram para o Guarujá não, abriram no Guarujá, mantiveram o Praia Grande, abriram no Guarujá, depois São Paulo, agora Campinas. E aí, cada região tem a sua particularidade, a sua peculiaridade, mas o Grupo Escudo Real tem uma força muito grande nesse setor que nós estamos tratando aqui, supermercanista, né, Camila? Eu acredito também que um diferencial, assim, da Escudo, para manter esse monte de filial, no caso, é um atendimento diferenciado. Acredito que esse atendimento mais humanizado, que protocola em tarefas, deixa tudo anotadinho, é um diferencial da Escudo. Deixa eu fazer perguntas difíceis para a Ana Maria, que a Ana Maria tem um cérebro, assim, olha, impressionantemente veloz. Quantos colaboradores hoje no Grupo, Ana Maria, mais ou menos? Hoje nós estamos com 186, né? Nossa, quase 200 colaboradores. Espalhados aí nessas unidades que eu falei, né, Praia Grande, Guarujá, São Paulo e, agora, Campinas. Aproximadamente, do percentual de clientes, quantos são do setor, qual o percentual que fazem parte do setor supermercadista, mais ou menos? Vocês têm uma afluência muito grande nesse setor, né? Hoje, de cliente, nós temos quase 80% de... 80% do supermercadista? É. E eu estava perguntando para o Grupo como é que aconteceu isso, né? O Sr. Roberto talvez saiba contar essa história melhor do que ninguém, mas é uma coisa orgânica, é natural. Um foi indicando para o outro e vocês foram se expandindo nessa área. Acho que tudo começou com algumas mudanças que tiveram na tributação, né? Isso começou, iniciou, o start mesmo foi em 2010. Nossa! Em 2010, nós começamos a caminhar para esse ramo, né? Para esse nicho. E foi muito importante. E eu não sou do ramo supermercadista, mas sou cliente da Escudo Real, né? Que faz a contabilidade da nossa produtora, é a Escudo Real. E eu sempre falei, o Zé Augusto e família, né? Sempre tiveram um olhar muito voltado para a tecnologia, né? A primeira vez que eu entrei na Escudo Real e eu vi a informatização, a tecnologia presente ali, eu entrei com aquele... achando que ia encontrar aquele monte de livro, aquele monte de papel e tal, e a imagem que eu vi foi muito diferente. Mas uma coisa que vocês jamais já deixaram de lado foi essa questão do contato pessoal, do contato, né? O Gu estava falando para mim que pelo menos uma vez por mês ele vai em cada um dos clientes, e assim como ele e outros colaboradores fazem isso. É, com certeza. Pes assim, como eu falei, né? Do atendimento, a gente criou o saque, e aí nesse saque um cliente ele faz alguma solicitação, a gente protocola via tarefas, que tem todo um sistema por trás disso. Então, quando um cliente liga lá, a gente já faz uma tarefa e fica monitorando até aquela solicitação ser resolvida. Deixa eu falar rapidamente isso. Não sei se já é algo concreto, mas eu gosto de adiantar. Você deve estar se deslocando em breve, talvez para atuar um pouco mais próxima da Big Mar, da administradora de condomínio? Eu já estou. Já está? Então eu já posso falar. Porque a Big Mar, eu tenho o prazer e o privilégio de dizer que eu presenciei, registrei, gravei, entrevistei alguns com sorriso de orelha a orelha. Quando vocês adquiriram a Big Mar, já faz quanto tempo isso, Ana? Já tem 10 anos. Eu estou porque, como a Camila disse, nós temos o SAC dentro da Escudo. Então tem alguns processos que foram cases de sucesso dentro da contabilidade. E aí nós o levamos para a Big Mar. E aí precisava que eu fizesse todo esse trabalho, essa engrenagem, começar a rodar e a andar. E eu tenho certeza que vai ser, vai decolar. Já está. Não tenho dúvida disso, porque a gente fala em grupos escudo real, e se é um grupo, as engrenagens têm que estar funcionando de forma azeitada, bem lubrificada. Eu tenho certeza que Ana vai fazer essa integração ainda maior da Big Mar com o restante do grupo, com as outras empresas que fazem parte do grupo. E aí o Zé Augusto, o Gu, o Kleber, o Sr. Roberto, podem pensar em abrir em quantas cidades quiserem que ainda vai estar ali. Eu desejo isso muito. Eu quero a Big Mar em Campinas, eu quero a Big Mar em vários lugares, junto com a Escudo. Junto com a Escudo Real. Olha que prazer conversar aqui com pai e filho, o nosso Carlos Alberto Varandas, o nosso Carlos Alberto de Amorim Varandas, eles que fazem parte de uma longa história, de quase 50 anos. O Betinho já é a terceira geração dessa história. Daqui a três anos, faz 50 anos essa iniciativa, desde 1976, não é isso? É. Clientes do grupo Escudo Real, com grandes novidades. Vou contar rapidamente, então, só pra dar uma pincelada, a gente que já conversou tantas vezes aqui no ar. Varandas, que foi um dos fundadores também da rede litoral, tem aí uma proeminência muito grande no setor supermercadista da região. Aliás, vamos falar da iniciativa da rede litoral rapidamente? Foi uma estratégia que vocês utilizaram quando vieram as grandes redes, não é? Isso. Aí, pra que vocês pudessem ter um poder de negociação melhor, não é, Varandas? É verdade. A gente notou que se a gente não fizesse alguma coisa, essas redes grandes dominariam o mercado. Os mercados de bairro, não é? Isso. A gente se juntou e fez a rede litoral. É verdade. E a rede litoral, na verdade, a ideia é exatamente unir, não é, os pequenos supermercados, aqui os supermercados de bairro, não é? E as compras eram feitas em conjunto, então, num volume maior, e aí com poder de negociação melhor, não é? E aí a gente tá falando de terceira geração, que eu já abri com o Betinho. Você cresceu, não é? Vendo teu pai trabalhar, vendo a coisa toda funcionar. Mas a gente pode falar que houve aí um start, um up, uma aceleração do processo, desde que você passou a participar mais efetivamente. Como é que tá o grupo hoje? Quantas unidades? O grupo hoje tá com quatro unidades. Assim, eu tenho que falar, meu pai fez o mais difícil. É, abriu a estrada, né? Abriu do zero, né? Começou lá, que é o mais difícil, então eu já peguei o negócio andando, e aí fica mais fácil de conduzir, né? Mas o grupo tá com quatro lojas, a gente tem um e-commerce que é bem atuante na cidade, um restaurante muito bacana em uma das lojas, que também é bem forte, e estamos agora com uma expansão, todas na cidade de Santos. Tá, mas vamos lá. Quais são as lojas? Cara 1, né? Tem um cara 1, tem a segunda loja lá no Sabuó, Temos a loja da Alexandre Martins, lá na Aparecida. A quarta loja foi no Marapeli, na Moura Ribeiro. E duas lojas novas estão vindo, mais uma na Aparecida e uma na Senador Feijó. E uma coisa que, efetivamente, por mais que sejam implementadas ferramentas de tecnologia, que não pode deixar de ter aquele carinho, porque continua sendo com a cara do supermercado de bairro, tem que saber o nome do cliente, que é habituê de cor, tem que saber o que ele gosta mais, ver o que ele gostaria que tivesse, o que tá faltando, né, Varanda? É, isso aí é muito importante o atendimento, né? Então a gente preza por isso. Não pode perder essa essência, né? Não, não podemos perder essa essência, porque a gente acaba perdendo o cliente, né? Então a gente trata muito bem o nosso cliente, o atendimento é muito bom, e esperamos continuar dessa maneira. Ah, com certeza vamos continuar, porque tá no DNA da marca. Deixa eu só falar um pouquinho aqui da participação na Apas Experience. Vocês têm aí um reforço muito grande também, de se dedicarem a manter essa tradição, esse trato com o cliente, de ao mesmo tempo modernizar os processos, com uma retaguarda muito boa do Grupo Escudo Real, né? Exatamente. Escudo Real tá com a gente há muitos anos, ele trouxe uma profissionalização para o nosso setor contábil, toda a estratégia tributária, porque assim, no nosso país, se você não tiver esse conhecimento, hoje o contador ele é um consultor tributário, né? Não é só escrituração, né? Isso é digital hoje em dia. É só mandar dar para a gente pagar. Então assim, hoje ele trouxe todo um conhecimento que dá a segurança para a gente saber que a gente vai crescer sem gerar passivo. Isso que é o mais importante. Com segurança, sem gerar passivo, com todas as obrigações, tudo certinho e com a estratégia correta. Obrigado. Obrigado. Obrigado.